Fala aí, pessoal. Sejam muito bem, visam mais. Vida Conhecer na Economia Sem Enrolação. Esse vídeo é importantíssimo. Eu sei que eu falo isso em todos os vídeos, mas dessa vez é sério. Saiu a inflação na última sexta-feira. IPCA veio lá na casa do chapéu. Muito alto a inflação. E aí estou recebendo mensagem da galera querendo saber, tá, o que isso afeta o meu bolso? Como é que eu vou proteger o meu dinheiro? Quais os erros que eu posso estar cometendo? Então eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Por isso, fique até o final. Se inscreva no canal também para não perder todas essas informações. E me diga aqui nos comentários a seguinte questão. Você já investe na renda fixa? Qual renda fixa? E a renda fixa mais citada eu prometo gravar um vídeo na próxima semana. E para quem deixar nos comentários, eu vou sortear esse livro aqui. Fenomenal. Quem Pensa Enriquece sem enrolação. Então, essa foi a notícia da última sexta-feira que sacudiu os mercados. Inflação no IPCA de 1,62% em março. Maior desde 1994 derrubou a bolsa aqui lá fora as bolsas também estão caindo. Então a primeira coisa que você tem que saber é a seguinte. Inflação não é um problema do Brasil. Eu vou te mostrar os números. A inflação veio muito forte. 94 foi pré acerto do plano real. As coisas estavam muito confusas no Brasil ainda. Então o que acontece é que assustou todo mundo e tem que assustar. Não se brinca com inflação. Ah, deixa correr solto. Daqui a pouco resolve. Não resolve. Pode brincar com qualquer coisa. Inflação não. Porque depois que você perde o controle, é muito difícil você trazer esse número de volta. óbvio que temos algumas notícias positivas, produção industrial crescendo, a volta da bandeira verde que pode diminuir a conta de luz. Só que isso não resolve. Porque a população perde poder de compra. E aí você já imagina. Ah, se a população perde poder de compra, o que vai acontecer com as ações do varejo? Vão despencar empresas endividadas e ninguém com grana para comprar. A gente vai falar melhor sobre isso, mas você começa a entender a dinâmica da economia. Combustível foi o principal vilão do IPCA. Você já está sentindo isso também na bomba. Todos os ativos sendo afetados. Nos Estados Unidos a inflação também está alta. Na Rússia nem se fala, mas a Rússia está em guerra. Tudo certo. O preço da cesta básica cresceu em todas as capitais em março. O Diese está mostrando. O preço mundial dos alimentos está batendo recorde. Eu fico frisando essa questão de que não é só no Brasil. Inflação anual na Turquia saltou a 61,14. Maior nível dos últimos anos. Olhando aqui essa tabelinha que eu trouxe em primeira mão, a gente pode perceber que o Brasil está com uma inflação de 11,3. Nos Estados Unidos quase 8%. Está marcado em azul para vocês. Gente, 8% nos Estados Unidos é muita coisa. Alemanha é 7,3. Itália é 6,7. Reino Unido é 6,2. Tem alguns países com a inflação mais baixa? Tem, eu vou mostrar aí. No próprio G20 a gente tem Indonésia, Suíça, Arábia Saudita. Que, pô, Arábia Saudita você tropeça na rua, faz um buraco no chão, sai petróleo. Mas a inflação contaminou a maior parte dos países. Não é só aqui no Brasil. Eu não estou passando pano para o governo brasileiro, não. Eu só estou querendo mostrar o seguinte. Olha, esse problema é um problema mundial. Cara, pensar em 8% nos Estados Unidos é uma loucura. O que é que no Brasil a gente já teve? Se você é muito novo, você não lembra. Eu me lembro. O salário da minha mãe saía no dia. A gente ia fazer compras. Porque se você fizesse compras à tarde, era melhor do que fazer à noite. Ficava um cara com uma maquininha. Vou tentar botar na tela aí para vocês uma foto dos caras remarcando o preço. Era uma loucura. Era a maquininha remarcando. Você pegava um produto, tinha um... Era grosso o negócio de etiqueta. Um em cima do outro. E a gente não quer que isso volte. Por mais que você pense, de repente, Ah, não, mas para mim agora está bacana. Porque na renda fixa eu estou conseguindo 1% ao mês. Não está bacana. Porque se você está conseguindo 1% ao mês, você deixa de investir. Na economia real. Para que você vai abrir uma loja? Para que você vai investir numa indústria? Se você consegue 1% ao mês parado na praia. Então, esse juro alto com uma inflação alta atrapalha toda a economia. Depois eu posso só falar sobre isso. E agora a grande questão. Falei aqui que a inflação está alta, está no mundo inteiro e tal. E como é que eu vou proteger o meu dinheiro e possivelmente ganhar dinheiro? Então, vamos falar primeiro dos riscos que você está correndo. Coisas que você pode não perceber. Seria como se fosse um vazamento de água na tua casa que você não está vendo. Então, antes de falar de como se proteger, que está aí, a gente vai falar dos perigos. O principal perigo é o dinheiro na conta corrente. Poxa, mas como assim o dinheiro na conta corrente é um perigo? É um perigo. Se você não estiver sendo remunerado, aqui está o seu maior risco. Vários bancos já têm aí essa coisa, o Nubank, o próprio Itaú, tem algumas contas assim. Você pode pedir para o seu gerente, você tem que olhar isso direitinho. Mas tome cuidado, porque aqui, na minha opinião, está o maior risco. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem 100 mil reais, 100 mil é muito, não está assim a situação. Se você tem 5 mil reais na conta corrente e não está sendo remunerado, é como se um ladrão estivesse roubando um dinheiro todo dia da tua conta. Tirando lá 10 centavos, 15 centavos, 30 centavos. Então, dinheiro parado na conta, dinheiro em casa, qualquer coisa parada, no momento onde a inflação está comendo mais de 10% ao ano, esse é o maior risco que você pode correr. O seu dinheiro está sendo corroído. Isso vocês precisam entender. É um ponto importantíssimo. Agora, falando sobre ganhar dinheiro nessa situação toda, segundo ponto aqui, commodities, que muita gente me pergunta se é bom ou ruim, eu estou colocando na área ruim. Por quê? Porque vocês não sabem investir em commodities. É um negócio complexo. Petróleo, urânio, até mesmo se a gente falar em ouro, prata, você vai tentar investir nisso. Pode errar o timing. Então, eu acho que os dois cuidados que eu vou pedir para vocês terem é o seguinte. Não deixar dinheiro parado e não se meter em mercados que vocês não entendem muito. Commodities, moedas. Tem muita gente falando, não, vou arbitrar moeda, pagar dinheiro. Que maneira arbitrar moeda, porra? Vai começar a aprender a investir, depois você inventa moda. Então, dois cuidados. Dinheiro parado e commodities não se metam nisso, tá? Agora, vamos falar de coisa boa. Dá para ganhar dinheiro? Quem já tem dinheiro ou quem quer investir, dá. Quais são as formas mais fáceis? Bom, a forma mais fácil, obviamente, pode ser com a renda fixa, né? A gente consegue investir com facilidade. Tem o tesouro direto, super democrático. Muita gente investindo, você consegue investir com pouco, boa rentabilidade. Liquidez diária, dependendo do tesouro que você for investir. É 100% garantido pelo governo, né? Seria o menor risco do mercado. Existem outros títulos aí que eu estou colocando na tela. Poupança, Tesouro Selic, CDB, LC, LCA, LCI. Eu, particularmente, gosto de LCA. Então, nesse momento em que a inflação está comendo solta, você pode pensar na renda fixa, especialmente o tesouro para começar. Não é nenhuma recomendação, mas acho que é a forma mais fácil de você começar. Um Tesouro Selic, se você está tão preocupado, fique ligado também nos outros investimentos, na tabela regressiva de imposto. Então, quanto mais tempo fica, menor costuma ser o seu imposto. E você pode investir com o valor de uma pizza aqui no Tesouro, investimento mínimo 36, 33, 37. Olhando aqui a tabelinha, os três tipos, o prefixado, o Selic e o IPCA, a gente percebe que tem prefixado aqui em quase 12%. Selic é Selic mais alguma coisa. E IPCA está na faixa de IPCA mais 5,19, mais 5,40. O único ponto que você tem que tomar cuidado, e eu vou fazer um vídeo específico, é que quando você investe na renda fixa, não existe uma garantia de que ao longo do processo você não vai ter uma perda. Eu vou falar de novo. Renda fixa pode te gerar susto. E muita gente tomou recentemente. Investiu em alguns tipos de tesouro, sem entender o que era marcação ao mercado, e agora está me mandando mensagem, poxa, estou olhando o meu tesouro aqui, está menos 15, menos 10. Eu falo, pois é, você não esperou vídeo, não se inscreveu no canal. Então, tesouro direto é muito bacana para proteger o seu dinheiro contra a inflação, mas você precisa saber investir no tesouro direto. Você precisa saber investir numa LCI, saber investir numa LCA, aproveitar a isenção disso tudo. Então, é muito bacana, é, mas você tem que tomar cuidado. Segunda opção aqui que a gente tem, na minha opinião, criptomoedas. Aí é muito particular, tá? A galera, a turma que acredita em criptomoedas sabe e entende que a quantidade é limitada, é descentralizado, menos burocracia, taxas menores, é livre de governos. Então, eu que entendo esse mercado e estou há alguns anos, acredito no poder das criptomoedas contra a inflação. Ah, Charles, eu não acredito. Ótimo, não se meta com isso. Para depois você não perder dinheiro e me culpar, culpar um amigo teu que te falou sobre criptomoedas. Então, primeiro, renda fixa, o mais fácil, não vai deixar seu dinheiro parado. Segundo, eu gosto muito de criptomoedas para quem gosta disso. Terceiro ponto importantíssimo aqui, fundos imobiliários. Inclusive, o número de investidores, acabou de sair o relatório, já passou de 1 milhão e 600 mil investidores. Porque, vamos lá, principalmente fundos de tijolo, que a gente chama, que são os prédios, galpões, prédios, esses fundos, no curto prazo, não conseguem acompanhar a inflação. No longo prazo, normalmente conseguem e podem até ultrapassar. Por quê? Porque os aluguéis acabam sendo reajustados pelos índices de inflação, com o tempo, os imóveis tendem a se valorizar. Se você escolher fundos imobiliários que têm bons imóveis, esses imóveis vão se valorizar. Então, eu, Charles, particularmente, gosto muito de fundos imobiliários. Quem acompanha a carteira do meu canal sabe que eu venho aportando. Também tem a seguinte questão. Ah, renda fixa está dando 0,809 ao mês. Ok. Qual renda fixa, bichão? Ah, uma renda fixa aqui e tal. Ah, e quanto é o imposto? Ah, não, tem imposto? Tem imposto. 20, 17. Ah, você tem que tirar desse 0,809 o imposto. Fundos imobiliários têm vários fundos dando 1% ao mês. 0,8 ao mês, 0,9 ao mês. Sem nenhum tipo de taxação. Então, eu gosto dos fundos imobiliários nesse momento porque eu acredito, eu, que no longo prazo, eles vão me trazer inflação e eu estou recebendo esses dividendos livres de taxação. Ah, mas e se o próximo governo taxar? Cara, aqui no Brasil, você ficar pensando o que o governo vai fazer, você não investe em nada. Então, eu gosto muito dos fundos imobiliários para esse cenário. Depois, posso gravar um vídeo especificamente de fundos imobiliários que te protegem da inflação. Mas guarde isso. Renda fixa é bacana, eu acho importante ter, eu tenho, mas eu não abro mão dos fundos imobiliários num cenário de inflação porque eu adoro receber 1% ao mês livre de taxação. E, obviamente, a gente tem também a questão das ações. Primeiro, eu queria falar sobre essas aqui que são perigosíssimas. Magazine Luiza, Renner, a própria Via Varejo, são ações perigosas. Por quê? Não quer dizer que elas não possam subir. Mas o varejo é muito afetado. O que eu falei no início do vídeo para vocês? Que com essa crise toda, a inflação dispara, sobra menos dinheiro para as pessoas. Você abastece o carro, você está gastando mais. Paga a conta de luz, está gastando mais. Alimento foi para puta que pariu o preço. Quando você olha, quanto sobra para eu trocar meu telefone? Pegar um iPhone novo, aí você olha lá quanto sobra, aí pega um Huawei, um Samsung, tem que pegar Android. iPhone não está dando mais. Por quê? Por causa da inflação. Sobra menos dinheiro. As pessoas consomem menos. Ao invés de você comprar um vestido novo para o casamento, você pega da tua prima. Porque está caro para caralho. Então, nesse cenário de inflação, as pessoas compram menos. E se as empresas estão endividadas, aí é que ferrou mesmo. Porque carregar essa dívida está mais caro. Imagina, a Selic era 2%. Então, uma empresa que tinha 100 milhões de dívida pagava essa taxa, mais alguma coisa. Agora está quase 12%. Está caríssimo para uma empresa, é desesperador. Tem empresa que vai quebrar. Não essas aqui, tá? Também não vou garantir que elas não vão. Mas muitas empresas vão quebrar, porque tem uma dívida enorme, a taxa explodiu, acabou. A empresa tem que carregar isso. É muito complicado. Então, uma empresa apanha dos dois lados aqui no Brasil. No lado da dívida e no lado do consumo das pessoas, das famílias que acaba caindo. A renda média do brasileiro está caindo. Agora, tem um lado bom também no caso de investimentos em ações. Alguns setores, como esse que eu estou colocando aqui na tela, conseguem se beneficiar. E aí eu já vou explicar por quê. Combustíveis, energia, saneamento, algumas empresas exportadoras. Por que eles conseguem se beneficiar? Vamos pensar em empresa de energia. A tua conta subiu? Ah, subiu. Então, você é obrigado a usar e o cara te mete uma diferença de tarifa. Saneamento. Você vai deixar de dar descarga? Tudo bem que você até deveria fazer aquele rodízio. É meio foda, né? Pô, a cada cinco vezes você vai ao banheiro e você dá uma descarga. E eu não consigo fazer, tá? Mas tem gente que fala. Agora, você tem que usar. E o cara te mete uma tarifa. Bancos. Pô, o spread bancário subiu. O banco vai continuar dando lucro. Então, bancos, energia, saneamento, são setores que conseguem repassar o custo deles pra gente. A gente é obrigado a pagar. Então, são setores que acabam se beneficiando nesse cenário, porque repassam o preço quase que imediatamente. O problema é nosso. Entubam na gente essa situação. Então, qual o resumo aqui? Cuidados que você tem que ter já agora. Cuidado um, dinheiro parado em conta corrente. Cuidado dois, não se meter com o que você não conhece. Comodity, moeda, arbitrar coisa, arbitrar porra nenhuma. Você tem que pegar e fazer o papai com a mamãe. Então, esses são os cuidados. O que a gente tem de investimento que pode realmente proteger a gente, sabe? Renda fixa, tô devendo um vídeo, tá? Pra você não fazer besteira. Tesouro, LCI, LCA, até mostrar algumas coisas que eu tô investindo. Então, renda fixa, pode te proteger. Tem coisa muito bacana. Criptomoedas, se você acredita, se não acredita, tudo bem. Tá tudo bem, se você não acredita. Tá ótimo, tá? Criptomoedas. Fundos imobiliários e ações. Não são todos os fundos e não são todas as ações, mas a gente pode pesquisar. Então, o cenário é de medo no mercado. Fica todo mundo triste. Só que, além de ficar triste, a gente tem que correr agora pra proteger o nosso dinheiro. E são essas ferramentas que eu tô dando pra vocês. Eu queria até falar um negócio interessante, né? Que eu converso com muita gente. Se você começou a investir há pouco tempo, coisa de um ano, dois, você deve estar pensando assim, caramba, quanta coisa tá acontecendo. E a inflação, guerra, juros, Selic caindo, depois Selic subindo, você tá ligado e você tá achando que o mundo tá com muita coisa, né? Eu sei que tá, mas também tá acontecendo um outro fenômeno que aconteceu comigo há muitos anos. Quando você passa a investir, quando você passa a acompanhar canais que nem o meu, que você acabou de se inscrever agora aqui, você passa a ficar mais ligado. E sabe qual a vantagem disso? Bom, tem a desvantagem que você não tá dormindo direito, né? Mas sabe qual a vantagem disso? Você pode usar nos investimentos, você pode usar no seu trabalho, você pode usar no seu estudo, você pode abrir um negócio. Então, o fato de você ter começado a investir tá te fazendo um ser humano melhor, tá te fazendo um ser humano mais ligado, tá fazendo você ler livro como esses aqui que eu tô sorteando. Então, é um momento perigoso, às vezes a sua carteira tá em queda, mas eu tenho certeza que no longo prazo a gente vai comemorar muita coisa ainda. E não se esqueça de me deixar aqui nos comentários se você tem renda fixa e qual renda fixa você investe. E domingo que vem eu vou sortear esse livro aqui, quem pensa, enriquece, é isso. Gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima. E aí E aí E aí E aí